Bem-vindos ao único canal de frequência vibracional e cocriação da realidade no mundo. Já viu que eu tô aqui em alta performance, né? Porque hoje nós vamos falar de frequência vibracional. Mas antes disso, você que não é assinante aqui do canal, que está aqui pela primeira vez, se inscreva. Também você pode comentar, já compartilha o vídeo, já pega papel e caneta, porque o que eu vou falar aqui hoje pode ter certeza que vai mudar a tua vida. Vamos falar de como aumentar a frequência vibracional. E a minha primeira pergunta é, você sabe o que é frequência vibracional? Hum, bingo! A frequência vibracional determina tudo que você vai manifestar na tua vida. A frequência vibracional que você vibra determina tudo que está acontecendo hoje na tua vida. E o que é a frequência? É o teu código de barras no universo. A frequência que você emite, a frequência que você emana. E como ela é criada? Ela é decodificada, criada, a partir daquilo que você pensa, daquilo que você fala, da forma como você se comporta, as músicas que você ouve, aquilo que você compartilha, aquilo que você agradece, aquilo que você reclama, aquilo que você sente, a forma como você se veste, as crenças que você tem e o teu diálogo interior. A soma disso tudo é tua frequência vibracional. Já ouviu alguém falar o seguinte, eu sou positivo, mas a minha vida piora. Eu sou positivo, mas tudo é errado. Eu vou te dizer com toda certeza que você não é positivo. Sabe por quê? Porque se você é positivo, os resultados precisam ser positivos. Então o que tem de errado aqui? Tua frequência vibracional. Talvez você seja positivo, sim, apenas no pensamento. Mas o sentimento, o comportamento, as palavras que você fala, a forma como você se comporta, aquilo que você reclama, aquilo que você julga, o teu diálogo interior, tudo isso é negativo. E a soma final passa a ser uma frequência negativa. A nossa frequência vibracional de alta vibração, ela expande a tua vida. Você sintoniza uma vida de felicidade, de abundância, de riqueza, sim, porque você acessa esse universo onde essas pessoas, projetos, eventos, acontecimentos estão. E se você tem uma frequência de baixa vibração, frequência criada por emoções de reclamação, de culpa, depressão, angústia, vitimização, ansiedade, todas essas frequências são frequências de contração. O que é uma frequência de contração? Você contrai, você regride. É como se a tua vida ficasse estagnada e parada. Por quê? Porque você não vibra. As frequências de alta vibração se expandem, vibram, e você sintoniza mais dessas mesmas emoções, dessa mesma frequência. Então, como aumentar a frequência vibracional para conquistar aquilo que você deseja? Limpando aquilo que te impede de conquistar a vida dos teus sonhos. O que você guarda dentro de você? Medo? Ciúmes? Escassez? Falta? Rejeição? Abandono? Insegurança? Ansiedade? Ansiedade? Culpa? Miséria? Pobreza? O que você guarda dentro de você? O que te impede de realizar os teus sonhos? Toda vez que vibramos em frequências baixas, toda vez que estamos vibrando em emoções de baixa frequência, estamos bloqueando o nosso campo, bloqueando os nossos sonhos. Toda vez que vibramos em altas frequências, estamos expandindo os nossos sonhos, permitindo com que eles possam ser manifestados e materializados. Então, como eu limpo tudo isso, para que eu possa aumentar a minha frequência vibracional? Você identifica qual é o bloqueador que você tem, o que te impede de realizar o teu sonho. Rejeição? Abandono? Falta? Escassez? Pobreza? Uma das técnicas que você pode utilizar para você começar a mudar a polaridade dessa vibração é você utilizar um comando, um comando quântico, um comando metafísico, ou aquilo que você quiser chamar. Uma afirmação positiva. A técnica Hertz que tem aqui no meu canal, existem muitas ferramentas que você começa a mudar essa vibração e aumentar a tua frequência. O importante é você sair dessa baixa vibração quando você aumenta a gratidão, o perdão, o amor, a alegria, a confiança, a segurança. E como você faz isso? Limpando aquilo que te impede. Então, uma técnica simples e fácil para você começar agora é você utilizar um comando. Um comando é uma senha no universo. Ela funciona como uma senha. Anota ali o comando. Consciência, presença, divina de luz. Quando você usa essa senha e você coloca o teu eu sou, o verbo, após isso, é como se você colocasse esse comportamento em ação. Então, consciência, presença, divina de luz. Eu sou próspero. Eu sou rico. Eu sou saudável. O que vai acontecer com essas emoções negativas que estão vibrando dentro de você? Ao potencializar a polaridade positiva, é como se você diminuísse a força, a vibração negativa que contrai, congela, bloqueia a tua vida. Então, a partir desse momento, consciência, presença, divina de luz. Eu sou. Qual é o teu eu sou? Eu sou amor? Eu sou saudável? Eu sou próspero? Eu sou rico? Eu sou feliz? Eu sou amado? Eu não sei. É o teu eu sou. Mas ao falar isso, ao repetir isso, ao afirmar isso, ao fazer esse decreto repetidas vezes, você está aumentando essa potencialidade, essa informação dentro de você e diminuindo aquilo que está te bloqueando. Essa é uma das formas rápidas e eficazes para você enxergar resultados rápidos na tua vida. Afinal de contas, esse vídeo é como aumentar a tua frequência vibracional. Então, esse comando aumenta instantaneamente a tua frequência. Foi útil para você? Gostou dessa informação? Então, conhece alguém que precisa aumentar a frequência vibracional agora? Você conhece alguém que está triste? Alguém que está deprimido? Alguém que está num sentimento de escassez, de culpa, de miséria, de depressão? Então, envia esse vídeo, porque esse comando pode salvar, pode ajudar ela a sair desse local. Ok? E se você gostou, comenta aqui também, para que eu possa saber. Um beijo com muito amor, com muito carinho. Faça o decreto e me conte todos os teus resultados. Esse é teu compromisso comigo. Um beijo.